Luísa Repete Luísa E o que tu vai fazer aí Luísa? Aqui é uma parte de uma rede que a gente chama de mamucaba Olha aqui gente Olha só esse trabalho aqui da Luísa Essa parte aqui quando a gente termina a gente costura no tecido para fazer a rede É o que a gente chama de renda? Aquela parte que fica pendurada na... como? Mamucaba Que é a parte que sustenta os cordões Ah tá, agora eu sei qual que é E aí Ó, ó Ó Aperta um pouco, não. Certo.